O amor não se encontra e nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Você pode cantar comigo? Eu quero conhecer Jesus E ser achado que eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu amado é o mais belo que eu te Milhares, milhares O meu amado é o mais belo que eu te amo Milhares, milhares Eu quero conhecer Jesus Jesus O meu amado é o mais belo que eu te amo O meu amado é o mais belo que eu te amo